É agora. Agora vai, hein? Agora vai. Fala! Galerinha, tudo beleza? Hoje nós vamos tentar a sorte. É isso aí. Nós vamos gastar 100 reais pra tentar ganhar um iPhone. 100 reais? 100 reais naquelas famosas máquinas que tem agora em vários shoppings, que elas tem iPhone, tem videogame, tem outros telefones. São as máquinas do tesouro. É isso aí, gente. Tem muita chance ali de muita coisa pra poder ganhar. É, eu quero ganhar um iPhone. Eu também quero ganhar um iPhone. Mas ao mesmo tempo dá uma dor no bolso gastar 100 reais. 100 reais é caro, é muito dinheiro. Mas se ganhar também... Ai, eu tô rindo. Ai, estamos ricos de iPhone. Vou ligar pra todo mundo. Eu tô muito ansiosa porque eu nunca joguei nessas máquinas. Nem eu. E vocês aí, já jogaram, conhecem essas máquinas? Vamos logo no shopping pra gente mostrar tudo pra vocês e pra vocês ficarem lá torcendo com a gente. Vamos nessa. Eu quero muito ganhar. Eu também quero muito ganhar. Então... Acompanha o vídeo. Gente, nós já chegamos no shopping. Eu tô aqui, ó. Não dou no coração, mas estamos com 100 reais. Aqui tá a famosa máquina. Mostra aqui tudo que tem. Tem iPhone, tem Samsung, tem Playstation, gente. Tem Playstation 4. E esse Playstation 4? Tem muita coisa. Eu vou colocar no iPhone 8. Esse iPhone 8 aqui do meio. Tem o iPhone 8, ó. E, gente, como a maioria das pessoas fala, é muito difícil. Porque dizem que pra você conseguir, a máquina tem que ter acumulado o dobro do valor do item que você quer. Então, por exemplo, se o iPhone 8 custa 10 mil reais, a máquina tem que ter acumulado 20 mil reais. Eu não sei se é verdade isso, né? Mas... E dizem que é melhor jogar à noite. Porque já muita gente já vai ter jogado, já vai estar com bastante dinheiro na máquina. E aí fica mais fácil de jogar. Essas são as dicas. Vamos ver se dá certo. Eu vou colocar aqui 100 reais. Mostra aqui as jogadas. 5 reais uma jogada. Nós estamos com 100 reais. Então, eu vou jogar 10 vezes. E o Rui vai jogar 10 vezes. Ai, eu tô tenta. Tem certeza? Dá pra gente tomar um lanche gostoso com esse dinheiro. 100 reais dá pra fazer um monte de coisa, né? Mas vamos tentar. É aqui? Ai, eu tô trevendo. Ai, meu Deus. Fui embora. 100 reais. Socorro. Olha os créditos subindo. Um monte de crédito. Tá subindo ainda. 13, 14, 15. E tem tempo também, ó. Tem tempo pra jogar. Tem tempo? É. Então, vamos lá, vamos lá. Minha primeira tentativa, hein? Ah, meu tempo tá acabando. Ai, foi muito embaixo. Foi muito embaixo. Vamos lá. Eu ainda tenho que ter 9 deles. Tem 9 tentativas ainda. Vamos lá. Vamos lá. Tá, ó, tô vendo você. Tá vendo a máquina. Ai, quase. Caramba, achei que você fosse ganhar agora. Mas não é simples assim, não. Ele pode bater no lugar certo e às vezes não vai. Vamos lá que tem tempo. Eu vou continuar lá mirando no iPhone 8. Vou mostrar aqui pro pessoal como é que se joga. Vai movendo. Aí você sobe com o azulzinho, né? É, ó, vou movendo aqui pro lado pra deixar ele bem retinho. É muito difícil, gente. Parece fácil, mas não é não. Aí ele segura com o azulzinho e solta na hora que você acha que vai dar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tô torcendo, hein? Vamos ganhar esse telefone. Ai, bateu de novo. Pegou na trave. Um pouquinho mais embaixo, né? É, você tá jogando muito pra cima. Olha, eu ainda tenho 7 vezes. Eu não tô me sentindo com muita sorte com hoje. Não, eu tô sentindo que você vai ganhar. Você é sortuda. Finge que é um paroimpar. É verdade. Agora eu acho que tá certo, hein? Lá vai. Agora eu vou conseguir, hein? Ih, foi! Ai, corre! Ué, o que que faltou? Tava muito em cima e nem sempre. É aquilo que eu tô explicando. Nem sempre quando bate certinho, quer dizer que vai entrar. Tem que, tem que, tem que tá com a sorte. É sorte também. Renata concentrada. Olha lá. Vamos lá, vamos lá que eu quero ganhar um telefone. Ai, foi um tiquinho. Foi um tiquinho, você viu? Viu, cara? Foi muito perto. Foi muito perto. Gente, torce comigo. Torce comigo. Precisa de torcer. Vamos trabalhar. Olha lá. Eu tô até sem conseguir falar. Agora? Agora vai, hein? Agora vai. Nossa, muito perto. Eu acho que hoje eu peguei a tática. Eu tenho que soltar ele um pouco antes do que eu acho que é. Vamos ver. Tromar de outro ângulo pra ver se dá mais sorte. É, me ajuda aí, torce. Faz uma musiquinha pra mim. Musiquinha da vitória. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, agora foi péssimo. Assim, você quase derrubou a máquina agora. Você é que é mais pertinho. Vamos lá, faltam quantas? Vamos lá. Faltam três pra mim. Três vezes. Quando chegar no dez sou eu. Vamos lá, agora vai, hein? Vamos lá, Chavinha. Dá uma sorte pra gente, Chavinha. Acho que agora vai, hein? Vamos que eu quero ganhar o telefone. Ai, acho que foi errado. Olha lá, olha lá, caramba. É difícil, né? Parece, olhando, gente, parece muito fácil. Porque é só encaixar, mas não é só encaixar. Quando você vai olhando mais de perto, sempre esbarra em alguma coisa, né? Eu acho que eu vou continuar com o meu telefone velho, hein? Não sei não. Olha lá, essa chavinha tá com lucro. Essa chavinha não tá dando sorte, gente. Vamos lá, foi pra um lado, foi pro outro. É agora, hein? Então, olha lá, vamos lá. É agora. Agora vai, hein? Agora vai. Ó. Ai, foi muito pouquinho. Ué, mas foi pra cima ainda. Gente, olha só, eu vou me concentrar, vou me concentrar bem, porque é a minha última vez. Vamos lá, depois é o Rui. Vamos lá, vou filmar aqui a sua técnica. Olha lá, devagarzinho subiu. Vamos ver, vamos lá, vamos torcer. Agora vai, hein? Vamos lá. Nossa, mas essa foi horrível. É que eu tento, deixa eu pegar aqui agora pra filmar o Rui. Tem que correr porque tem tempo. Eu tento, eu tento soltar um pouco antes, aí vai muito antes, muito antes. Depois, aperta o azul no final? Aperta o azul, fica segurando e solta quando for pra largar. Peraí, deixa eu pegar um ângulo melhor aqui. Vamos tentar aqui, ó. Vamos tentar aqui. Ó, ó. Quase. Bateu. Você não vai tentar o iPhone, você vai tentar qual? Que é isso? Eu vou tentar primeiro o Playstation, né? Vai tentar isso? Vou passar logo por cima, pô. Vamos lá. Eu vou sem pena. Vou sem pena. É difícil mexer aqui? Você tem que segurar e solta. Ah, entendi. Entendeu? Você segura, perdeu uma jogada. Você segura a bolinha azul. Tem que ter uma jogada de bobeira. Segura, pressiona ela e só solta quando você quiser largar. Agora vai, hein? Agora vai. Olha lá. Vamos ver. Eu vou ficar aqui na altura, ó. Ó, ó, ó. Ó. Não é fácil não, hein? É difícil. Eu acho melhor você ser menos ambicioso e ir para o iPhone 7, de repente. Primeiro de eu me concentrar, então. Tenho tempo aí, ó. 28 segundos. Ah, tem. É, só tem isso. É. O iPhone 8, então. Vamos lá. Vai para o 7. O 8 eu já não consegui. Vai para o 7. Em cima do 8. Não, você mandou até o 6. Não, vou no 8, então. Vou no 8. É agora. Olha lá, olha lá. Ah, que ia bem. Nossa, você é muito pior do que eu. Eu estou achando que é melhor eu voltar para essa máquina. Vamos falar um negócio. É bem mais difícil do que parece. Eu falei? Ih, o tempo é acabado. Tenta aquele 6 ali. Ele vale o 7, ó. É o 6, mas está dizendo que é o 7. Então vai lá. Então vamos lá. Vamos lá. Agora eu estou com sorte, hein. Agora eu estou com sorte, hein. Sobe. Vamos. Agora vai, agora vai, agora vai. Ui. Muito pouco. É difícil. Você vai continuar tentando o 7? O 8? O que você vai tentar? Eu vou tentar o Playstation mais uma vez. Ele quer muito o Playstation, gente. Eu quero o Playstation. Porque o Rui gosta muito de jogar videogame. Vamos lá. Tem bastante tempo. Agora eu vou com calma. Vai com calma. Ô, ô. Ai, não consegui. Meu Deus do céu. Gente, só faltam 4 jogadas. E o Rui está pior do que eu, gente. Eu estou achando que eu vou voltar para essa máquina. Calma aí. Mais uma vez, hein. Agora eu vou tentar o iPad. Então tenta o iPad. Vamos lá. Se o Gael der um rolamento no meio do shopping. Se o Gael der um rolamento, então quero ver. Vamos lá. Deixa eu ver nada aqui. Ai, passou. Nossa Senhora. Está muito difícil. Você quer que eu tente aí ter os 3 últimos? Ou acha que você vai conseguir? Vou tentar mais duas, pelo menos. É que faz a última. Eu vou fazer a última. Vai. Vou tentar desse lado, então. O iPhone 7 Plus. 7 Plus. Deixa eu pegar desse lado aqui para ver se eu consigo. Aqui está muita luz. Deixa eu tentar filmar daqui. Olha, 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 olha. Caramba, eu sou. Eu acho que eu não levo muito jeito para esse tal, hein. Eu também estou achando que tu não leva muito jeito. Eu acho que você vai fazer um cabalhão para comprar um. Na sorte, está difícil. Vou tentar o Playstation mais uma vez, então. Vai lá. Que eu peguei um ângulo bom aqui. Olha o seu galho do rolamento. A cambalhota do shopping, hein. Olha, olha, olha. Ai, está muito... É a última. Porque se você acha que ele vai parar, só que ele anda mais um pouquinho para cima. É verdade. Acabou, será? A última vai você, então. Então vou lá. Estou de novo no 8. Estou apostando minha última chance em você, hein. Estou contando contigo. Ai, que responsabilidade. Ai, foi muito bom. Quase foi. Ai, gente, fiquei triste. Estava muito ansiosa, estava muito nervosa. Mas é divertido, mas ao mesmo tempo está muito medo de você perder, não é? É difícil. Parece que você vai, toda vez, parece que você vai acertar. Parece, verdade. E aí você vai e erra. Aí como você erra por um pouquinho, você tenta jogar ele um pouco mais baixo, aí ele vai... Ah, ele bate embaixo. Não tem como. É muito, muito difícil. Perdemos 100 reais fazer o quê? Agora a gente precisa juntar mais, ou para comprar o telefone ou para voltar aqui. É isso aí, hein. Eu estou aqui triste. Não ganhei nem o telefone, não vou comer um lanche. É verdade. Mas se vocês gostaram muito e querem que a gente tente mais uma vez, que a gente dê a sorte, de repente, de conseguir numa próxima vez, deixem muito like que a gente volta, não é verdade? É isso aí. Então, nos vemos no próximo vídeo.